Tem Bernardo, distribuição, William Gomes, dali, William Gomes, passe na ponta direita, era para o Douglas, aí se manda, William Gomes, chega, chegando a marcação do lado esquerdo, vai apertando bastante o elenco do São Paulo, passou bonito, William bateu, chegando a cinco gols deste campeonato brasileiro, com dois, passou bonito pelo Daniel Salles, vamos ver de novo no detalhe, fez o drible. Foi parado pela defesa do São Paulo, William Gomes, para tentar o passe, o Felipe Lima estava mais centralizado, está lá atrás, e agora para o contra-ataque, William, toma uma chegada para lá, Felipe. O sub-20 do Grêmio já fez algumas partidas no profissional da equipe gaúcha, olha lá, depois termina. William, toca o Mevoi, passou da marcação, cortou por dentro. Deu o passe para dentro, a opção veio aqui. E o São Paulo vai circulando a jogada, daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto de Copa do Mundo. Tagem pelo meio do caminho ali com o Henrique, serve um excelente passe para o William, batida! Para fazer o segundo do São Paulo, para ampliar no agregado. Olha que passe também para o William, lá do esquerdo, vem cortando por dentro da área. A última etapa dessa temporada da divisão do acesso da elite. Guilherme, Victor do Vasco, além deles, o Luíde, que dá uma possibilidade também de jogo mais... Fez o passe, lá vai o William Gomes, ele tem na velocidade. Levantou dentro da área, na direção do Guilherme, sobrou, e... A confiança do William Gomes... Chegou lá o Lohan... Lá vem contra-ataque para o... Com certeza o Henrique do Palmeiras assistindo nessa partida e só esperando... O autor dos dois gols da partida, para entrar o 19, o Lucas... Tchau, tchau!